Inovação com responsabilidade social e cuidado com a natureza. Isso é o que move a Bioativos, distribuidora de cosméticos da Bioestratos, que nasceu em 2005. E hoje atende mais de 160 municípios das regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Oeste, Campos Gerais, Metropolitana e Litoral do Paraná, com aproximadamente 5 mil pontos de venda. A Bioativos se destaca entre as distribuidoras da marca espalhadas pelo país, por conta dos recordes de vendas e das ações promovidas, tanto para revendedores quanto para consumidores finais. Alguns exemplos são o Camarim Bioestratos, um salão sobre rodas que percorre diversos pontos, prestando serviços de beleza gratuitamente e elevando a autoestima de milhares de pessoas. Análise capilar que consegue diagnosticar com precisão as características dos fios e do couro cabeludo. E o Spa das Mãos, uma experiência agradável e relaxante com a linha Botica Pele Lavanda. Sem falar da atualização da equipe, da incansável busca por novidades nos pontos de venda. Tudo isso mostra a preocupação em distribuir cosméticos naturais aliados à tecnologia, de uma forma cativante, inovadora e comprometida. Prometida.